Senhoras e senhores, vamos reabrir a sessão extraordinária. Estão reabertos os trabalhos da 19ª sessão extraordinária da 15ª legislatura em 23 de agosto de 2011. Muito bem. Nós temos um único item nesta convocação da sessão extraordinária, que é a discussão do projeto de lei de número 10.953, 2011, de autoridade do prefeito Miguel Haddad, que altera a lei 5.894, 2002, que criou o Instituto de Previdência do município de Jundiaí, Prejum, para instituir a taxa de administração e autoriza a criação e implementação do plano de amortização do déficit atuarial, autoriza a criação de cargos e de funções de confiança no órgão e revoga dispositivo correlato. Esta presidência, e nós suspendemos a sessão porque existiam algumas dúvidas, essas dúvidas ainda, aparentemente, não foram totalmente sanadas, e, por isso, essa presidência recebe o requerimento de número 705, de adiamento para a sessão ordinária de 13 de nove de 2011, da apreciação do projeto de lei de número 10.953. E ela vem aqui assinada, provavelmente, se não pela totalidade, mas pela maioria dos senhores vereadores desta Casa. Então, está em discussão o requerimento de adiamento. Com a palavra, o autor do requerimento, Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se da discussão no projeto de lei vindo da Prefeitura Municipal, de autoria do prefeito, 10.953, cujo teor o presidente já mencionou. E a justificativa do pedido de adiamento é que a comissão de justiça e redação ficou um tanto, assim, indecisa com relação a alguns dos dispositivos. Então, para a melhor discussão do projeto, para encaminhar melhor essa discussão, foi que nós solicitamos, então, o adiamento. Eu agradeço aos senhores vereadores que entenderam o posicionamento da comissão de justiça e redação, e a gente vai poder, nesse período aí de 15, 20 dias, discutir um pouquinho melhor o projeto. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão o requerimento de número 705, de adiamento para a sessão... Se o vereador Silvermane me devolver o requerimento, eu posso lembrar a data. Esse meu primeiro secretário me dá mais trava. Cadê a vereadora Natonelli? Eu já tenho informações, viu, gente, passando ao plenário aqui, de que a cirurgia do esposo da Ana já terminou, aparentemente correu tudo em perfeita tranquilidade, agora está no aguardo só do retorno da anestesia, etc., mas já foi finalizado o ato cirúrgico. Então, continuo em discussão o requerimento de número 705, de adiamento para a sessão ordinária do dia 13 do 9. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento de adiamento, em votação. Obrigado. 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 O vereador Zé Dias, o vereador Doca, o vereador Tico, o vereador Zé Dias, o vereador Zé Dias. O vereador Zé Dias. O vereador Zé Dias. O vereador Zé Dias, o vereador Zé Dias. O vereador Zé Dias. Muito bem. Com 14 vereadores presentes, dois vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão extraordinária. Com 14 vereadores, com 14 vereadores, com 14 vereadores, com 14 vereadores, com 14 vereadores,